Ela trava e segura, ela não mantém a postura Fez meu pau de trampolim, agora pode pular, pular Pode pular, pode pular, pode pular Pode pular, pode pular, pode pular Pode pular, pode pular, pode pular Ela trava e segura, ela não mantém a postura Fez meu pau de trampolim, agora pode pular, pular Pode pular, pode pular, pode pular Dá uma sentada daquela nervosa Faz um tempo que tu foi, hoje tu tá de volta Que eu sei que tu gosta, essa é a hora De todas que eu peguei, você foi diferente Não sei o que aconteceu entre a gente Você deu uma foda sensacional Ela trava e segura, ela não mantém a postura Ela trava e segura, ela não mantém a postura Ela trava e segura, ela não mantém a postura Fez meu pau de trampolim, agora pode pular, pular Pode pular, pode pular, pode pular Pode pular, pode pular, pode pular Ela trava e segura, ela não mantém a postura Fez meu pau de trampolim, agora pode pular, pular Pode pular, pode pular, pode pular Dá uma sentada daquela nervosa Faz um tempo que tu foi, hoje tu tá de volta Que eu sei que tu gosta, essa é a hora De todas que eu peguei, você foi diferente Não sei o que aconteceu entre a gente Você deu uma foda sensacional Ah, 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 ah